Fora do chão, porra! Adeus. Meu deus do céu, por Deus de vem, vai filhão, ruxa demais hein meu querido, ruxa demais, entendeu? Deu? Aaaaaaah! Hehehehehehe! Sai! 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 Resta um inimigo Olá, seu bufeta. Olá, seu bufeta. Olá, seu bufeta. Matiu, meu bufeta. Morreu, Igor. Não. Ah, eu... Ah, eu vou aí. Ah, meu buf... Não pode matar lá nenhum. Se fodeu. Deixaram o refém escaparem. Ah, meu bufeta. Deixaram o refém. Oi? Olá, Marinetti. Tudo bem? Eu vou entrar, mano. Foda-se. Tô indo. Ai, caralho. Morreu. Só vem. Vem cá, desgraça. Como tá essa porra? Toma. Tá melhor nessa onda, mano. Ah, velho. O cara tá matando todo mundo aqui, mano. Ó só, velho. Quem tava matando era teu amiguinho, hein? Quem é meu amiguinho? Irineu. Ih, por que vocês atiraram em mim? Você não sabe nem eu. Atiraram nas minhas coxas, velho. Covardia de vocês. Morreu! E ele não me atirou nas minhas coxas também? É verdade. Vocês são covardes, velho. Você não atirou na minha frente? Atira na minha frente? Atira na minha frente? Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Ó o Igor, ó o Igor. Tudo burrice. Eu deixei um na merda ali também. Ai! Adeus? Vamos lá na merda, velho. Porra. Boa. Eu acho que eu tô rimando só pra ela... Ela tá gemendo, mano. Depois eu te derruba, ok? Eu tô rimando. Ah, sai daqui, Igor. Caralho, apertou muito errado, velho. Caralho. Olha esse Mateus aí. É mó câncer. Ó o time. Em cima aí, Igor. Toma. Caralho. Reflex, cuzão. Mas no LOL não. Ô louco, tio. Beleza, peguei a Ashe. É só montagem, só montagem. Vai, 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 vai. Sai de costa. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, me pegou. Tinha outro. Tem um, o Legend tá deitado. Eu peguei um cara, peguei um cara. Pronto. Matei. Pra direita. Daí, olha lá. Toma no cu. Toma. Sai do pub e vim pra essa porra aqui, moleque. SMG. Toma. Otário. Ô louco, se não foi um 9 barra 2, moleque. Segura aí o BMX nessa bagaça. Nossa. Você é burro, cara. Que loucura. Valeu. Direita. Direita. Sai agora. Ah, porra. Tem que entrar. Não. Resta um inimigo. Bem certo. A vida injusta. Ah, mano. Em homenagem a você, eu vou me matar também, cara. Que loucura. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. É, é, é. Acabou.